Mais um vídeo aqui do Final Level. Olá pessoas, olha só, tá sentindo o climinha do vídeo, ó? Uma luz assim, uma coisa meio dark, entendeu? Não é à toa, porque estamos aqui em uma gameplay de terror. Vocês estavam com saudade, vocês pediram muito e cá estou eu para gritar e deixar vocês surdos e sofrer, porque eu gosto de gameplay de terror, mas eu sofro, né gente? Sabe como é que eu sou. Mas o que importa é que eu estou aqui com coragem, porque o jogo que a gente vai jogar hoje é um jogo de terror Vietnã Mita, inclusive se passa no Vietnã o jogo. O jogo é bem legal, tá? Mostra bastante sobre a cultura também, eu acho que é bem legal da gente conhecer e também se assustar, porque tem muita coisa interessante neste jogo. Aparentemente tem uma mulher grávida aí que faleceu, que foi embora, partiu dessa forma melhor, entendeu? E a gente vai dar uma olhada e tentar investigar o que aconteceu. É basicamente isso que a gente vai fazer nesse jogo. Então sem enrolação, se você gosta de gameplay de terror aqui do canal, já deixa o like nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nada e seguir Final Level aí em todas as redes sociais, ok galera? Ok? Então partiu jogar. As pessoas mais velhas dizem que boas pessoas, quando você faz uma coisa boa para os outros, coisas boas voltam para você. E quando você faz coisas ruins, coisas ruins voltam para te atormentar, te assombrar, né? Voltando um pouco, as pessoas me contaram sobre uma história, sobre uma morte injusta de uma garota. Eita, 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 deve ser essa menina que eu falei para vocês, a menina grávida. Olha o lugar, a casa eu já achei, ó, tenebríssima. Eu não consigo pegar essa arma não, gente, que vai vir um bicho aqui, eu já me defendo. Não consigo, né? Tem o saco aqui de alguma coisa, não sei o que é. Você quer onde eu durmo? Parece um pouquinho desconfortável, sinto que é um pouco duro, mas tudo bem, vamos lá. Que isso aqui é a carta, né? Ué? Ai, que suja, que tinha alguém lá. Jornal, vamos ler o jornal então. Novidades. O caso do marido que matou a esposa e cometeu, ó, depois ele acabou tirando a própria vida também. Uma tragédia aconteceu, o corpo da mulher foi encontrado com evidências de faca, de furo, né? O marido foi encontrado próximo à casa no outro dia. O irmão da vítima narrou o incidente, a causa da tragédia ainda está em investigação. Ou seja, meus amores, temos aí um cara que matou a esposa e depois tirou a vida. Gente, eu tô com medo de andar aqui, tá um matagal? Eu já gostei que isso aqui é uma vibe meio... Ui! Que barulho foi esse? Ai, não foi nada, gente. Tá, calma. Beleza, vamos dar uma voltinha aqui pra conhecer o espaço e ver o que a gente vai ter que fazer. Eu acho que a gente vai ter que descobrir... Olha uma vaquinha! Não, é uma vaca, é um bom. Que bicho aí? Touro, acho que é um touro. Gente, o touro não tem olho? Jesus! O touro não tem olho, gente. Que loucura. Mas vamos continuar caminhando aqui pra gente descobrir o que a gente tem que... Pra esse lado tem o quê? Ai, galinhas! Beleza, gente. Vamos andar pro outro lado que aqui não tem mais nada. Aparentemente a gente tá numa fazenda, então. Será que foi por aqui que a menina morreu? A gente tá fazendo as investigações? Não sei. Descobriremos em breve. Bom, tem umas luzinhas aqui. A gente vai seguindo a vibe das luzes, então. Pra achar o nosso caminho. Sempre digam, olha as luzes. As luzes são caminh... Ai! Jesus! Gente, minha alma já foi embora. O que que era aquilo rastejando um bagulho branco? Vocês viram? Nossa, a garganta até doeu. O perro foi sinistro agora. Minha garganta chegou a doer, gente. Olha, passou a mulher aqui, eu acho, hein, gente. Que eu vi um negócio rápido, um vulto. Eu não sei muito bem o que que era. Mas vamos. Ó, aqui parece uma coisa meio templo. E aqui, ó. Tem um bagulho, assim, uns incensos, umas velas, eu acho. Isso aqui deve ser um rolê meio ritual. Eita, ouviu um barulho. Gente, não vou olhar pra trás, não. Tô com medo até de olhar pra trás nesse jogo, pelo amor de Deus. Ai, parece um iglu... Ih, tem lobo também. Ai, gente, aqui é tudo perigoso, hein. Muitas coisas perigosas acontecendo. Vamos continuar caminhando. É com coragem que a gente caminha, gente. A fé não costuma falhar. Vambora, acredita que vai dar tudo certo, que vai. Olha, o portãozinho aqui. A gente já vai na nossa vibe. Olha, tem alguém em casa? Uma casinha aqui. Ai! Não, não. Não, eu quero sair. Como assim me trancou? Gente, a espírita obsessora já me trancou aqui. Tenho certeza que essa mulher tá sendo espírita obsessive. Me trancou aqui, já não consigo voltar pra onde eu vim. Tô bem preocupado. Mas agora a gente não tem o que fazer pra entrar na casa. O que que é isso? Ai! Ah, não. Pra quê? Pra quê? Já me deu um so, a mulher acabou de aparecer. Já veio fazer a participação especial de novo. Ai, gente. Minha pressão tá caindo nesse jogo. Tô falando bem sério. O que é isso agora? Um negócio de ritual aqui. Nossa senhora, a boca chegou a ficar seca, gente, desse susto agora. Pô, um atrás do outro. Já vou até esperar o próximo. Ué, tem uma outra carta aqui. Vou me examinar. Vou ler. Você vai plantar a planta medicinal em um jardim próximo aonde a sua esposa dorme. Treze dias depois, você vai ver as plantas nascerem, né? Alguma coisa assim, as plantas crescerem. Corte as plantas que cresceram e finalmente amasse elas. Tem que, aparentemente, amassar as plantas. Dê pra sua esposa tomar durante os seis meses. Nos primeiros seis meses que ela estiver grávida. Eu garanto que o bebê vai nascer saudável. Aparentemente, esse xamantu é um cara aí que ensinou a gente a ter... A como o bebê nasce saudável. Você tem que amassar a planta, dá pra esposa... É o pote que eu tenho que amassar... Ih, aqui é o pote que eu tenho que amassar as plantas. Que isso, gente? Eu vou ter que fazer as plantas pra mulher beber? A mulher já não morreu, gente? O que a mulher vai ter que beber o negócio aí? A defunta? A gente vai dar planta pra defunta? Não tô entendendo nada. Beleza. Ah, tá faltando as plantas, então. Tranquilo. Vamos dar uma volta aqui pra gente descobrir. Isso aqui é o fogo. Beleza, tem que esquentar. Beleza, gente. A gente já sabe que tem que fazer algumas coisas aqui pra planta. O que é esse negócio aqui também? Vamos ler. Meu amor, já fazem dois meses que você ficou grávida. Xamantu disse que nosso filho vai ser um menino. E ele realmente vai ser um menino muito saudável. Meus parentes vão ficar honrados com essa criança. Depois que o trabalho estiver feito, eu vou voltar em alguns dias. Vocês dois, por favor, estejam saudáveis. Amo você, Nan. Nan, te contar um babado, menino? Tua esposa e teu filho bem faleceram? Negócio tensíssimo. Agora tem que fazer planta pro espírito. Não tô entendendo nada que vai acontecer aqui. Mas vamos lá. Beleza. Aqui dá pra sair? Dá. Vamos dar uma voltinha, então, aqui. O que é isso? Vamos deixar o portão pra abrir. Ah, não dá. Tô trancado. Beleza. Ai! Voou o zurubu, gente. O que é isso? O que temos aqui? Eu tinha visto um comando de ação. Ah, aqui, ó. Coletar. Ah, aqui é pra coletar a tal planta que o cara plantou pra fazer o negócio do chá que a gente tem que fazer. Peguei. Eu não consigo abrir esse escadeado, gente. Ai, eu tô morrendo de medo desse jogo. Eu tô achando que a qualquer hora vai aparecer um... Os sujos já estão sinistros aqui. Ah, isso aqui é a volta da casa. Aqui é a parte da frente que a gente chegou. Beleza. Vamos voltar aqui, então. Ai, eu vou fechar a porta pro espírito não voltar. Porque quando tu tranca a porta, não dá pra trancar a porta. Então, infelizmente, o espírito vai vir e a gente não tem o que a gente fazer. Vamos, Diê, amassar a plantinha aqui, ó. Amassando, entendeu? Eu fiz o bagulho. Será que agora a gente tem que esquentar o bagulho? Tenho. Vamos ferver o chá. Porque a gente amassou a planta, agora a gente ferve o chá pra dar o chá pra mulher e a grávida com o filho, pro filho nascer saudável. Ai! Gente, eu não aguento mais gritar! Explodiu o bagulho agora. Não entendi nada, né? Porque o chá pra dar pra mulher virou uma chave. A mulher vai agulir a chave? É o quê? Vai abrir o cadeado pra criança sair? Não tô entendendo nada. Peguei a chave, gente. Agora eu vou ter que abrir... Ah, meus amores. Olha aqui, dando garoteando, ó. A gente não viu uns cadeados? Aqui, ó, cadeado. Eu não consigo abrir esse cadeado. Não abre, gente. Ah, eu peguei uma chave azul, então é o cadeado azul, meus amores. Olha isso, o jogo aqui ajudando a gente. Beleza. Cadeadinho azul, abrimos a porta. Eu tô sentindo que a gente tá chegando cada vez mais perto do espírito da mulher grávida. Tô começando a ficar com medo. Tô gostando, não. Dá pra pular na água, não? Dá uma nadadinha aqui? Pedi pras energias purificarem. Isso é um negócio de uma energia pesada. Ai, que susto. Negócio de vento, gente. Pela madrugada. Vamos. Tá. Beleza. Tô entendendo esse sussurro. O que que tá sussurrando no meu pescoço? Não tô entendendo nada. Tem um bicho sussurrando. Ai! Um olho. Tem um olho em cima da nossa cabeça. Gente, esse olho tá perseguindo a gente. Tô gostando, não. Não, tô gostando mesmo. Não me interessei por esse olho. Se puder evitar, a gente agradece. Beleza. Agora tem o choro de bebê. O bebê nasceu, hein, gente. Será que só a mãe morreu? O bebê tá aqui? A gente tem que... A mãe tá pedindo ajuda pro bebê? A gente já é, gente. Não sei de onde tá vindo, porque parece que tá vindo de todos os lados. Mas vamos prosseguir. Ai! Cachorrinho. Que lindo! Você é um cachorrinho muito fofo. Você quer me dar um beijinho? Faz um carinho em você. Olha o meu pezinho. Faz um carinho dele. Ih, gente. Cachorro dizem que cachorro é sensitivo, né? Às vezes ele tá vendo um espírito aqui. Ele vem livre. Vambora. Ué? Eu voltei pra casa? Ou é outra casa? Outra casa. Fechou a gente de novo no portão. E vamos já abrir a porta de novo. O jogo deu looping, gente. Gente, aquele jogo que volta e acontece coisa diferente no lugar. Tô com medo. Tô com medo do que eu vou encontrar aqui. E... Outra carta. Vamos ler. Tô com medo. Meu amor, eu vou estar em casa na próxima semana. Nosso filho vai nascer em algumas semanas. Lembre-se de usar o talismã que Xamantú deu pra nossa família. Isso é muito importante. É muito importante a gente fazer o que ele mandou a gente fazer. Nosso filho vai ser inteligente. E ele vai ser a honra da família. Lembre-se de tomar cuidado da saúde do nosso bebê. Love you, na... Mas você tá obcecado com a saúde desse bebê, hein? A sua esposa você não tá preocupado? Opa, mas que inferno também, sabe? Amor, tô com saudade de você. Amor, tá tudo bem com você? Só liga pra criança também. Não dá, gente. A criança... O que que é isso? Beleza, peguei uns negócios de fósforo. Peguei fósforo. Pra que a gente vai usar o fósforo, gente? Parece que o amuleto está perdido. Meu Deus do céu, gente. Cadê o amuleto? Que eu preciso do amuleto. Ih, tem outro papel aqui. Vamos ler. Amuleto dado para o nascimento do nosso filho. Ele é extremamente efetivo. Tá, falou que o amuleto é extremamente efetivo, que você precisa queimar o amuleto e colocar num copo com água e dar pra sua esposa beber. Mas a gente fazia tanta coisa pra sua esposa beber. Aquele mata o massato com a esposa pra beber. Agora vai queimar o amuleto pra sua esposa beber. Às vezes é por isso que ela morreu, né? Que você tá dando uns negócios pra ela tomar que eu não tô entendendo. Você quer a saúde dela ou a destruição? Porque você tem que dar uns negócios direito, né? Dando uns negócios que eu não tô entendendo. Achamos o amuleto, pelo menos tá na cama, facilitou pra gente. Queima o amuleto, vamos queimar. Queimei o amuleto. Uh, queimei o amuleto. Amuleto queimado. Não consigo pegar o amuleto queimado? Como é que eu vou dar pra mulher beber se eu não consigo pegar a droga dele mesmo? Eu devia ter queimado a cara dessa mulher que veio na minha direção. Inferno, gente. Que susto que essa mulher me deu. Agora eu consigo pegar o amuleto? Não consigo. O meu amor vai ficar sem chá, tá? Ih, tá tudo ensanguentado. Como é que a gente resolve isso agora? Tá tudo ensanguentado com o número. Um, um. Ai, meu Deus do céu. Quatro, cinco. Isso deve ser uma senha. Com certeza esse negócio é uma senha. Ih, o que é isso aqui? Ah, a senha que a gente precisa. Então, beleza. O primeiro número é um. Já sabemos que o primeiro número é um. E o quarto número é cinco. Então, vamos deixar anotado aí? Cinco, beleza. Vamos dar uma volta aqui pra ver onde a gente acha o outro número. Será que eu deixei passar? Ah, temos mais um número aqui. Três é seis. O número... O terceiro número da senha é o seis. Tranquilo. Nossa, olha a foda aqui. Essa é a foda mulher, a foda bebê. Já não sei, mas que foda é essa, gente? Tanta foto estranha. Vamos dar uma volta aqui pra achar o resto da senha. Deve ter resto de senha aí, né? Possível. Mais uma voltinha. Ih! Dois é nove. Nove é dois. Beleza. Então, deixa eu só dar uma recapitulada, gente. Se não, esqueça que os negócios... Hum, beleza. Anotei. Quatro é o número cinco. Só mais uma voltinha aqui só pra gente garantir pra não dar erro, galera. Dois é o número nove. E o outro tava do outro lado aqui que é o... Seis, que é o número três. Beleza. Com isso, a gente já tem a senha pra abrir o cadeado. Tá. Um nove. A gente tinha botado cinco aqui. Não, é meia. Um nove. Meia. E o outro é um cinco. Nove. Meia. Cadeado desbloqueado. O que que a gente recebeu? Ah. Não é possível que você abri um cadeado pra me dar um pente. O que que eu vou fazer com um pente? Ah, eu tô aqui no meio do nada com um monte de sangue e eu vou pentear o meu cabelo. Ai! Não. Gente, ela tá vindo esse rádio... Acabou? Acabou? Ah, mas é uma demo. Ah! Isso aqui é um protótipo, gente. Mas a mulher já viu como, ó... A própria Samara do chamado, a mulher veio assim, ó... Pá, 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 pá. Correndo a nossa direção. Mas... Deu tudo certo. Comenta se vocês acham que esse jogo vai ser incrível porque eu acho que quando ele tiver completo vai ser bom, tá? Porque deu bastante sujo. Deu pra dar uns lutos aqui brabos, tá? Gostei. Achei legal também a gente conhecer um pouco da cultura. Culturas diferentes são sempre legais. Ainda mais um jogo que é ambientado num ambiente completamente novo. Curti muito, mas não entendi porque o cara ficou dando chá queimado pra mulher, chá de não sei o que pra mulher. um chá de esquisito pra mulher que às vezes a mulher foi embora por causa disso, né? Porque a mulher faleceu. Tomou tanta coisa errada. Enfim, comenta aqui embaixo que outros jogos vocês querem que eu traga aqui no canal. Pode ser jogo de terror, pode ser outro tipo de jogo. Comenta aqui que a gente tá jogando o que vocês mandarem, tá, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.